Se é um Dorje, é alemão. Eu não tenho o que falar, velho. Eu não tenho nem o que falar. Deixa, eu vou continuar o vídeo, velho. Aqui é bom demais. Ah, não. Oh, não. A gente vai ver o boboca Fato in loco Opa! 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 Nossa! Isso aqui dá uma foto linda, hein? Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu já vi aquele filme de volta para o futuro lá, de volta para o passado, sei lá, alguma coisa assim, não é aquele filme lá, o zoom vai ser muito feio, é um velório, mas sem zoom parece que ele tá com zoom né. E aí E aí E aí E aí Ah não, Renegade Pega esse Alfa Romeo, mano Sério, louco 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 Sério, louco